mais cotidiano, mais próximo, maior a chance de você ser aceito pela sua parte emocional. Só que você pode fazer isso de forma muito mais perene e muito mais econômica, se você responder logo de cara os primeiros 1 a 6 segundos de contato com o consumidor, para não precisar gastar multidão de dinheiro para poder gerar uma conexão artificial. Porque a publicidade ou propaganda, o marketing, ele tenta gerar uma conexão artificial, que já que aquelas marcas e aquelas pessoas não se relacionam com tanta frequência com a pessoa. Então ele força uma frequência, ele força uma, como é que eu vou dizer, uma perenidade de confiança na pessoa até que possa gerar uma conexão. Então você pode fazer isso? Pode. Mas você pode também economizar muito mais dinheiro, fazendo com que você não precise fazer tantas repetições para tornar aquilo ali comum, aceitável e belo ou construtivo para a pessoa. E aí você responde primeiro ao sistema límbico e depois é explicado pelo neocórtex. Mas todas essas experiências que a gente cria, toda essa parte mais... de construção de marca, muito mais voltada para responder a esse sistema, com testes, a gente criou um método justamente para isso. Todo mundo tem esse método? Não. Ninguém tem esse método, só quem faz curso comigo tem esse método. Mas esse método atinge esses tipos de conexões cerebrais? Sim, atinge. Qual o nome desse curso? O nome desse curso é Emotional Design Group. Mas eu estou aqui explicando para vocês e eu vou de vez em quando falar um pouquinho sobre algumas formas com que o cérebro funciona, justamente para depois, quando você tiver esses métodos, ficar muito mais fácil de você virar a chave. E aí E aí E aí